Véu, o que eu fizeste comigo? Me tornaste tão frio O peito ainda dói Eu fechei pro amor, ando paranoico De todas eu desconfio Coração está vazio Tudo foi contigo Não sobra nada além do rock Aprende a maltratar também Pra não me apegar a ninguém Elas vão sofrer Aperta só pra também ser um prazer Aprende a maltratar também Pra não me apegar a ninguém Elas vão sofrer Aperta só pra também ser um prazer Ah, faz-me chorar Desesperar Não aguentar Ah, faz-me chorar Desesperar Não aguentar Bastava dizer que eu não era preciso Mas não foi falta de aviso O rancor nasceu pelo que fizeste Portanto passei que Até creio em juízo De um jeito mais conciso De um jeito mais conciso Tirei todo o peito Jurei, gritei, mas tô vivo Oh, 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 oh Tu assufres de amor Oh, 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 oh Culpido fatigou de pedra, baby conjugaste porque era de manteiga, baby se aproxima o sol que um gajo não se apega, sempre que tu passas esse miúdo não sossega, feiticeira Morar, vejo-me jurar, desesperar, não aguentar Morar, vejo-me jurar, desesperar, não aguentar Já não sei mais, sei quem está comigo, já não sei mais Se insisto ou desisto, já não sei mais, metade de mim está contigo, por favor traz Desisti do amor, isso por causa de ti, elas todas vão sofrer como eu sofri Sim, vão sofrer na minha mão, vou brincar com o coração por diversão e a culpa é tua Tô cansado de ouvir o que fazes na rua, vejo fotos nossas, isso só me tortura Todos só me dizem, esquece, ela já não é tua Não, não, não se mexe, também só pensa, o coração é que sente Mas eu não aprendo, ainda não caiu a ficha, número é o mesmo, se quiseres liga Morar, vejo-me jurar, desesperar, não aguentar 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 Morar, vejo-me jurar, desesperar, 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 desesperar Morar, vejo-me jurar, desesperar